Muito bem, atenção, Parreirito, do Trio Parada Dura, internado com o novo coronavírus e está em estado grave, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. Me dá uma música aqui do Trio Parada Dura, por favor. As sandourinhas voltaram, essa é famosa. Essa música é muito famosa. Você conhece todas do Trio Parada Dura, quer ver? Vamos. Mais uma, mais uma, Felipe. Essa você conhece bem, né? Claro, né, Judite? Bobiou. Outra, outra que você conhece. Por que você não passa lá? Sim, sim. Por que você não passa lá? Tem mais uma, chegou mais uma, vamos ver. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda, que a sua agenda só tem famosa. E eu não sou famoso, nem o lombardo, nem a Judite, tá? Risque o meu nome da sua agenda. Fabiola, vamos falar aqui do Parreirito, do Trio Parada Dura, internado com o coronavírus. Carlos está na UTI em Belo Horizonte, em um hospital. Ele foi entubado. Conta pra gente informações aí, Fabiola. O estado de saúde dele piorou muito rápido de ontem pra cá, infelizmente. O cantor Parreirito, do Trio Parada Dura, ele tá internado com o Covid-19 lá em Belo Horizonte. Ele foi entubado ontem. E olha, como eu falei, de um dia pra outro ele piorou, porque até ontem à tarde ele tava conversando normalmente. Uma pessoa falou com a gente que tava conversando com ele. Ele tá com 67 anos, ele é casado, ele tem filhos. E olha só, o Trio Parada Dura fez uma live domingo sem o Parreirito, tá? Porque ele foi internado no sábado. E de sábado pra cá, infelizmente, ele teve uma pior aí. Ele está aí na UTI. Esse grupo foi criado em 1973. Olha só, ele é irmão, o Parreirito é irmão do Barreirito, que era da formação original do Trio Parada Dura. Aí o Barreirito sofreu um acidente de avião, ficou paraplético e foi substituído em 1985 pelo irmão Barreirito. Nossa, essa história eu não sabia, não lembrava. O Trio tá na sua quinta formação. Ele não é da formação original, o Barreirito ficou no lugar do irmão. O irmão, sim, era da formação original. E ele tem diabetes também. Tem diabetes. Ele é do grupo de risco e acabou se complicando. Você tem 67 anos. Ah, eu torci aí pra ele melhorar, né? Ô Lombardi, você lembra do Trio Parada Dura, em cada musicão, hein? É sertanejão raiz, né, Lombardi? Essas músicas que a gente tá ouvindo aí, essa das andorinhas, então, é um clássico. É um clássico da música brasileira, não tenho dúvida nenhuma. Bem diferente dessas músicas que tocam hoje, hein, Gotinho? Não tem nada a ver, né? Ai, são músicas bonitas, né? O Lombardi hoje também, ele tá azedo, né? Ele tá azedão. Ele tá azedinho. Ele vai direto. Quando ele vai direto assim, é porque ele tá com a azedume. Nossa torcida pela recuperação aí do parrerito.